O Saber Direito desta semana é uma análise do direito sucessório à luz da jurisprudência. Apresenta morrer e suceder, herança e seus beneficiários, sucessão legítima, a herança do companheiro sobrevivente e sucessão testamentária. A professora é a advogada Raquel Lucas Bueno. Agora, o Saber Direito. Olá, meus queridos. Eu sou a professora Raquel Bueno, de Direito Civil, e estaremos juntos nessa semana incrível, aqui no nosso Saber Direito Aula, para tratar de um tema muito importante, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista social. Nós vamos nos propor a trabalhar, durante essa semana de aulas, o tema Direito Civil Pós-Morte, uma análise do direito sucessório à luz da jurisprudência, em especial dos tribunais superiores. Muito bem, esse é o nosso tema proposto, e aí nós temos muitos conteúdos para serem abordados dentro dessa temática. Então, precisamos falar, por exemplo, sobre sucessão legítima, sobre sucessão testamentária e vários desdobramentos desses temas ou dessas subespécies de itens. Basicamente, eu preciso iniciar esse estudo com vocês, tratando do fato gerador. Para muitos, a morte representa o fim, quando, na verdade, a gente vai perceber que a morte é apenas o começo. O começo de muitas obrigações, de muitos direitos, de muitos problemas. Essa é a verdade, principalmente o que diz respeito aos aspectos práticos. E aí a gente vai trabalhar também temas como inventário, formal de partilha, carta de adjudicação. Basicamente, então, esse nosso início, nós vamos trabalhar sobre a morte, morrer e suceder. Mas, afinal de contas, o que é a morte? E aí, é claro, quando eu falo de morte, nós vamos tentar focar dentro do instituto jurídico. Qual seria, Raquel, a natureza jurídica da morte? A natureza jurídica da morte é fato jurídico estrito senso ordinário. Então, quando a gente faz aquele estudo, lá na parte geral do direito civil, sobre a teoria dos fatos jurídicos, a gente observa, basicamente, que a morte, assim como o nascimento, tem uma série de consequências jurídicas. Apesar de ser um fato que acontece diuturnamente, a todo instante. Então, se alguém perguntar qual a natureza jurídica da morte, eu já sei responder. Trata-se de um fato jurídico estrito senso ordinário. E aí, qual é o grande X da questão? É que a morte, apesar de representar o fim da personalidade jurídica, é o fim da pessoa natural. Aí, a partir desse fim, nós temos o início de outros efeitos jurídicos. Normalmente, são efeitos jurídicos patrimoniais. Então, basicamente, o que eu preciso saber nesse tópico da matéria? Eu tenho que destacar com vocês o princípio norteador do direito das sucessões. Que princípio é esse, Raquel? É o princípio que está estampado no artigo 1784 do Código Civil. Nós estamos falando do princípio da Cezine. Na verdade, o Instituto é de origem francesa, então a gente fala Drouat de Cezine. O que acontece? Quando o sujeito falece, haverá uma transmissão automática de todo o seu patrimônio. Quando eu falo patrimônio, é o complexo de relações jurídicas, é claro, de cunho patrimonial, englobando o ativo e o passivo de uma determinada pessoa. Quando essa pessoa falece, essa massa patrimonial, englobando direitos, englobando obrigações, ela é transmitida automaticamente aos herdeiros legítimos e testamentários desse sujeito. Certo? Então, esse princípio, o princípio da Cezine, estampado no artigo 1784, é o nosso ponto de partida, é o nosso pontapé inicial. Nós já sabemos que o sujeito, quando falece, há um despimento, por assim dizer. É claro que na doutrina mais aprofundada, você consegue observar que mesmo com o fim da pessoa natural, ainda vão remanescer direitos da personalidade, póstumos, mas o nosso foco aqui seriam os aspectos patrimoniais. Então, para que esses bens não fiquem sem um determinado titular, então, eles fiquem flutuando no mundo jurídico, por assim dizer, é preciso atribuir a esse patrimônio um titular, um legitimado. Então, isso acontece de forma automática. A gente fala que são efeitos opeleges. Então, essa transmissão patrimonial do falecido para os seus herdeiros legítimos e testamentários se opera de maneira automática. Raquel, até aqui tudo bem. Eu quero saber, basicamente, por exemplo, qual é a lei que eu vou adotar em se tratando de direito sucessório. A lei que nós vamos adotar é a lei que estava em vigor no momento, ou que está em vigor no momento da abertura da sucessão. Então, às vezes, o sujeito, ele viveu durante o período em que estava em vigor um determinado instrumento normativo. O que me interessa para tutelar a parte de sucessões é a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão. Raquel, explica direito como é que funciona. Quando eu utilizar a nomenclatura, a abertura da sucessão, vocês vão saber que a sucessão no Brasil, ela se abre quando o sujeito falece, quando o sujeito, ele morre. E aí, nesse momento, acontece o quê? Uma transmissão automática do patrimônio deixado aos herdeiros legítimos e testamentários. É o que a gente chama de delação sucessória. Aí, vem aquele velho questionamento. Raquel, será que os herdeiros, eles não precisam aceitar ou até mesmo renunciar a essa herança? Então, percebam bem, o momento de aceitação ou de renúncia à herança só vai acontecer um pouquinho lá na frente. Então, a ordem é, sujeito falece, abre-se a sucessão. Depois disso, há uma transferência automática, que é o princípio da Cezine, e lá na frente, posteriormente, o herdeiro vai dizer, ele afirma se ele aceita ou se ele renuncia. É claro, são atos unilaterais que têm efeitos retrooperantes, ou seja, eficácia retroativa. Então, percebam, o sujeito faleceu. O que acontece? Vamos aplicar a lei que está vigente ao tempo da abertura da sucessão. Aí, vem alguns questionamentos do ponto de vista processual. É claro que, quando eu estou falando de sucessões, o aluno, ele normalmente, o operador, o leigo, o cidadão comum, ele quer saber o seguinte. Será que a gente já tem que promover a abertura do inventário de maneira imediata? Tem prazo para fazer isso? Tem punição? Tem. E aqui, a gente tem um pequeno problema a ser solucionado. O Código Civil, ele diz que o prazo para a abertura do inventário, do procedimento, é um prazo de 30 dias. Em contrapartida, o Código de Processo Civil, em seu artigo 611, estabelece que o prazo é de dois meses. Ou seja, os interessados, os familiares, eles teriam dois meses a contar do óbito para promover a abertura do inventário. Raquel, e se essa abertura não for promovida? Aí, a questão é punição pecuniária, multas. E aí, é claro, a matéria já foi declarada como constitucional pelo STF. Então, é possível o quê, gente? Que cada legislação, cada estado, cada município, ele trate dessa parte da incidência, das punições, caso não haja a abertura do inventário dentro desse prazo previsto aí no CPC. Então, na dúvida entre qual o prazo que prevalece, se é o do Código Civil ou do Código de Processo Civil, como essa matéria diz respeito ao procedimento, Então, nesse caso, eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar o prazo do CPC, que é o instrumento que nós temos procedimental, processual. Lembrando que é o CPC vigente. CPC é esse que, na verdade, iniciou em 2016. Nós temos aí o CPC novo. Raquel, eu entendi. Agora, esse inventário, ele tem que ser feito necessariamente perante o Poder Judiciário? Será que eu não poderia me utilizar da via cartorária, da via extrajudicial? Olha lá, se você, a gente trabalha com a regra geral. A regra geral é o inventário feito judicialmente, perante o juízo das sucessões. Então, você tem, normalmente, determinadas localidades que têm uma acumulação de competências. Vara de família, órfãos e sucessões. E tem alguns casos, como é o exemplo de Brasília, capital, em que você tem varas de família e você tem varas de sucessões específicas. Elas são o quê? Desmembradas. Então, eu já sei qual que é o juízo competente. Agora, imagina que esse falecido deixou apenas herdeiros capazes, herdeiros maiores. E, melhor do que isso, os herdeiros estão falando a mesma língua. Ou seja, é consensual, é amigável. Então, nesse caso, esses herdeiros, eles podem se valer da via extrajudicial. Na verdade, é uma inovação que já conta com alguns anos, que é a tendência que nós temos de dejudicialização dos conflitos, desburocratização. Então, cada vez mais, a gente não incentiva... Há, na verdade, uma cultura de desincentivo à litigiosidade. Então, a gente deseja e a gente tem mecanismos para incentivar os particulares a tentarem solucionar os seus conflitos, sem que tenha que ser levado ao judiciário, ao Estado juiz. Então, alguns procedimentos, eles foram retirados da órbita judicial. Por exemplo, um inventário, um divórcio, uma separação, um reconhecimento ou até mesmo de solução de união estável. E aí, a exigência normativa é que seja, envolva apenas pessoas capazes, maiores e que seja consensual, que seja amigável. Ok? Então, basicamente, o que nós temos? É possível você solucionar o problema da divisão patrimonial que o falecido deixou, por mecanismos judiciais ou até mesmo por mecanismos extrajudiciais. Sabemos a questão do prazo, dois meses. Sabemos que há uma punição, caso esse prazo não seja cumprido. Punição essa de natureza pecuniária, uma multa. E aí, a gente vai prosseguir. Raquel, imagina que o falecido, ele era estrangeiro, ok? E ele também tinha domicílio fora do Brasil. Mas ele deixou vários bens no Brasil. E aí? E aí que nós vamos aplicar a jurisdição brasileira. E nesse caso específico, a jurisdição é aplicada de forma exclusiva. Então, em relação aos bens que esse falecido deixou, que estejam situados no país, há de ser aplicada a jurisdição pátria, a jurisdição nacional. Raquel, mas em relação àqueles bens que foram deixados, por exemplo, em outro país? Na verdade, esses bens seguirão a legislação daquela localidade, ok? Porque aqui a gente envolve atos de soberania. Então, por exemplo, a jurisdição brasileira, ela não pode obrigar a jurisdição de um outro país a seguir as nossas regras. Mas aí o que acontece? Quem quer saber... Raquel, quando você fala aí de sucessão, quando você fala de jurisdição brasileira, esse direito de sucessão, direito de herança, ele é reconstitucionalmente? Sim, nós temos ali a previsão no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, ele estabelece, sim, que o jurisdicionado, que o cidadão, melhor dizendo, ele tem direito à herança. E o nosso dispositivo, a nossa Constituição, ela vai um pouco além. Raquel, como assim? Ela estabelece que, além de você ter direito à herança, a jurisdição, ela há de ser aplicada à jurisdição nacional, em relação àqueles bens situados aqui, e aí, aqui, uma novidade. Raquel, e se ele deixou, por exemplo, herdeiros, filhos, ok? Que sejam o quê? Brasileiros. Qual a legislação a ser adotada? Aqui, gente, há uma conjugação de instrumentos normativos. Eu posso utilizar a Constituição, junto com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, e também o Código Civil. Então, percebam, eu disse para vocês que, para fazer a partilha, para fazer o inventário de bens aqui situados no país, ainda que o herdeiro, ainda que o autor da herança, melhor dizendo, ele seja estrangeiro, ou ele esteja domiciliado no estrangeiro, eu falei que a jurisdição é a jurisdição brasileira, com exclusividade. Pelo menos no tocante aos bens situados no país. Agora, a Constituição, ela inova. Estamos aqui trabalhando os incisos 30 e 31 do artigo 5º da nossa CF. Então, o que estabelece essa nossa legislação, essa nossa carta magna? Que quando ele tiver deixado filhos brasileiros, uma viúva brasileira, nós vamos aplicar, normalmente, a nossa legislação, a legislação brasileira. Só que a própria Constituição diz, quando a legislação do país, lá do autor da herança, do estrangeiro, ela for mais benéfica à viúva e aos filhos brasileiros, eu posso aplicar, sim, a legislação de um outro país. Lembrando, quando você tiver, do ponto de vista aqui, processual, alegando o direito estrangeiro, quem alega o direito estrangeiro tem o ônus da prova. Então, o juiz, ele é obrigado a conhecer do ordenamento normativo brasileiro. Então, se eu estou invocando uma norma benéfica que é de outro país, as partes que estão promovendo esse inventário é que devem provar esse instrumento normativo que está, de alguma maneira, o quê? Previsto em outro país. Então, o ônus da prova é de quem alega. Isso aí, na verdade, é uma regrinha básica aí do direito processual civil. Certo? Vamos lá. Então, já tratamos aqui um pouquinho de alguns aspectos processuais, a questão do inventário, a questão de qual legislação adotar. Já sabemos também que a lei que eu adoto é a lei do momento da abertura da sucessão, certo? E aí, alguns outros detalhes importantes. Raquel, como o procedimento do inventário, ele é demorado, mesmo ele sendo feito em cartório, e às vezes ele é turbulento, porque há conflito de interesses, será que o autor da herança, ele não poderia organizar essa divisão patrimonial em vida? Será que ele já não podia organizar, fazer as doações aos herdeiros? A verdade é que isso é possível sim, ok? Então, isso é possível. Então, percebam, eu posso fazer o que a gente chama de planejamento sucessório. Só que aí, autores como a professora querida Giselda Rironaca, ok? E até mesmo o professor Carrali, eles estabelecem que não é típico da cultura brasileira se preocupar com esses assuntos póstumos. Inclusive, há até aí crendices por parte dos brasileiros de que se você começar a mexer com esse assunto, isso pode dar o quê? Isso pode dar confusão, ou isso pode atrair, na verdade, até antecipar a morte do sujeito. Isso é uma crendice, certo? Mas, basicamente, o que é preciso saber é que esse planejamento sucessório é possível, eu posso pegar o meu patrimônio e já fazer a divisão em vida para os meus herdeiros, é claro, resguardando pelo menos o usufruto para mim, porque a doação universal não é permitida, certo? Então, uma das situações mais importantes dentro do planejamento sucessório seria o testamento, ok? Faço um testamento, a gente já organiza como é que vai ser essa divisão, ou eu faço doações em vida, ou eu faço o que a gente chama de holding, estabelecer uma holding familiar patrimonial. Ou seja, pegar esses bens, atribuí-los a uma pessoa jurídica e colocar todos os herdeiros como sócios. E aí, isso é muito comum para aquelas pessoas que têm muito patrimônio, ou até mesmo pessoas que têm atividade societária muito intensa. Então, essa holding familiar patrimonial, ela dá prioridade, ela permite uma celeridade na solução de problemas patrimoniais pós-morte. Só que o que acontece? Isso não é tão comum, isso não é tão trivial na rotina, na realidade brasileira. Vamos agora para a primeira pergunta. Qual a diferença entre a sucessão a título universal e a título singular? Esse questionamento é muito importante, você diferenciar a sucessão a título universal e a sucessão a título singular. Percebam que no estudo do direito sucessório, nós vamos nos deparar com algumas classificações. Classificações relacionadas aos herdeiros, Você já deve ter ouvido falar em legatário, herdeiro necessário, herdeiro facultativo. Então, são classificações de herdeiros, de sucessores. Mas também nós temos diferentes classificações das sucessões. E dentro dessas classificações, eu quero destacar essa da nossa pergunta, que seria a diferença entre uma sucessão a título universal e uma sucessão a título singular. Então, prestem bastante atenção, quando eu falo em sucessão a título universal, quer dizer que estamos deixando para os herdeiros uma cota parte da herança, um percentual, uma fração. Então, por exemplo, quando você pega a sucessão legítima, que ela fala, será dividida a herança metade para cada um, um terço, partes iguais ou cotas, 50% do patrimônio deixado pelo falecido, corresponde a tal da legítima, aquela parte que é blindada do patrimônio da autolerança. Então, toda vez que eu tratar da sucessão legítima, que são essas cotas hereditárias, essas frações, esses percentuais, eu digo que a sucessão é a título universal. Raquel, então quer dizer que não existe sucessão a título universal, quando ela for testamentária? Não. A sucessão a título universal, ok? Percebam bem, a sucessão a título universal, ela pode sim acontecer na sucessão legítima e na sucessão testamentária. Raquel, antes, me faz a diferença entre sucessão legítima e testamentária. Faço. A regra no Brasil é a sucessão testamentária, por incrível que pareça. O próprio código, ele estabelece que, se o autor da herança, ele não tiver disposto em testamento sobre os seus bens, então eu vou aplicar as regras de sucessão legítima. Então, percebam, pegar ali o artigo 1829 do Código Civil, ele diz que a herança, ela vai ser dividida da seguinte forma. Primeiro, ela vai para os descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, depois vai para os ascendentes, com o cônjuge sobrevivente também concorrendo, depois ela vai para o cônjuge sobrevivente de forma universal, isolada e exclusiva, e por fim, os colaterais até o quarto grau. Gente, esse rol que eu trouxe é o rol da sucessão legítima. Então, se o autor da herança não deixou o testamento dispondo do patrimônio de uma forma diferenciada, eu vou aplicar essa ordem. Essa ordem foi criada pelo legislador, atendendo a graus de proximidade dos parentes. Então, é claro, o legislador infraconstitucional, ele preferiu beneficiar determinadas pessoas por entender que elas estão mais próximas do autor da herança e que precisariam desse cuidado, que precisariam desse amparo patrimonial, caso aquela pessoa, o autor da herança, ele faltasse. Certo? Então, quando a gente fala de sucessão legítima, é aquela prevista na lei, ok? No Código Civil. E aí a gente trata muito do artigo 1829, que fala da ordem de vocação sucessória ou hereditária. Raquel, e o que é a tal da sucessão testamentária? É a sucessão em que você dá valor à última manifestação de vontade do autor da herança. Ou seja, ainda em vida, ele foi o quê? Ele foi capaz de fazer uma deixa testamentária e dizer para quem que ele gostaria de entregar a parte disponível do patrimônio dele. Então, quando estiver falando de testamentos, de legados, então, nesse caso, você fala de sucessão testamentária. Quando você fala, ele faleceu ab intestato, sem deixar testamento, então eu vou me guiar pela sucessão legítima, ok? Então, além dessa classificação, eu falei agora há pouco de sucessão legítima e de sucessão testamentária. Voltando à pergunta. Raquel, sucessão a título universal, sucessão a título singular? Se eu estou falando de sucessão legítima, ela vai ser sempre a título universal. Sempre. Por quê? Porque no código você apenas encontra menção a valores, a percentuais. Um terço, dois terços, partes iguais, metade. Então, você não encontra bens específicos, bens individualizados. Então, a sucessão legítima, ela será sempre a título universal. Agora, a sucessão testamentária, ela pode ser a título universal ou a título singular. Então, quando eu disser lá no testamento, deixo a minha parte disponível para a minha mãe, ou deixo 50% da minha parte disponível para meu irmão, percebam que eu estou trabalhando com cotas ideais, com percentuais. Então, quando eu colocar isso, parte disponível, 50%, um terço, dois terços, aí fala-se em sucessão testamentária a título universal. Agora, se eu deixar no testamento, tá? A seguinte cláusula, deixo a casa de praia para Marina, deixo o quadro famoso do artista para Sócrates. Quando eu individualizar o objeto, singularizar, então eu digo que isso é um legado. E a pessoa que está sendo beneficiada é o legatário. Então, nesse sentido, o que nos importa? Aqui, eu falo que a sucessão, ela é testamentária, mas ela será a título singular. Quando houver individualização ou singularização dos bens que serão deixados. Então, repetindo, a sucessão legítima será sempre a título universal. Já a sucessão testamentária, a depender do caso concreto, ela pode ser o quê? A título universal ou a título o quê? Singular, quando a gente estiver tratando do instituto específico dos legados, que são bens singulares ou individualizados. Certo? Olha lá, falamos uma classificação muito importante, que é a classificação das sucessões. Quanto a ser a título universal ou a título singular, falamos também da legítima e da testamentária. Raquel, você tinha falado que além das classificações das sucessões, eu também teria que falar sobre algumas classificações envolvendo os herdeiros. É isso mesmo, nós temos diferentes nomenclaturas. E nesse ponto aqui, introdutório, é importante a gente fazer algumas distinções. Por exemplo, lembra que existem determinados sujeitos que são protegidos pelo ordenamento normativo. Como assim, Raquel? Explica isso melhor. Eu explico. Percebam que o nosso ordenamento normativo, o nosso Código Civil, no artigo 1845, ele diz o seguinte, que são herdeiros necessários quem? Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge sobrevivente. Raquel, o que esses herdeiros necessários têm de mais? Eles são herdeiros legítimos? São, porque estão previstos na lei. Mas além de legítimos, eles também são o quê? Uma outra nomenclatura possível é herdeiros reservatários ou herdeiros legitimários. Tudo isso são o quê? Todas essas nomenclaturas que eu acabei de falar são expressões sinônimas. E esses herdeiros necessários, eles têm um benefício a favor deles, que é o benefício da legítima. Quando o autor da herança, ele deixa um patrimônio, é importante saber que 50% desse patrimônio, ele, se ele tiver herdeiros necessários, ele não pode dispor livremente desse 50%. Então, ele vai poder dispor livremente e também é uma liberdade vigiada, a gente vai ver isso no momento oportuno. Então, percebam, nesse segundo momento, o 50% disponível, em regra, eu posso deixar para quem eu quiser, através de cláusulas testamentárias. Agora, os outros 50% representam a legítima, que é aquele patrimônio destinado aos herdeiros necessários. Então, Raquel, por que isso? Por que essa proteção? Na verdade, essa proteção, ela se justifica em pró de princípios, como o princípio da solidariedade familiar, a solidariedade social. É para que eu não deixe aqueles parentes mais próximos, ok? E o conje também, do falecido, numa situação de penúria, de precariedade patrimonial. Lembrem-se que nós vivemos hoje o auge do princípio ou do estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Inclusive, a obra, nesse sentido, do ministro Fachin. Então, é preciso resguardar a qualquer pessoa um mínimo de patrimônio com o qual ela vai viver com dignidade. É o que a gente chama de mínimo existencial ou mínimo vital. Então, pensando nesses parentes, ou até mesmo no conje sobrevivente, no viúvo, na viúva, a nossa legislação, ela protege o patrimônio, blinda os 50%, que é a legítima. Lembrando, excepcionalmente, esses tais herdeiros necessários poderão ser, sim, excluídos da legítima. E aí, a gente vai ver que existem fatores ou existem momentos e procedimentos próprios, nos casos de indignidade, deserdação. Aí, nesse momento certo, na nossa aulinha certa, a gente trabalha sobre alguns aspectos práticos. Raquel, ok. Então, esses herdeiros, eles são protegidos por uma questão de solidariedade, de princípios que são norteadores, a exemplo do princípio dos princípios, que é o da dignidade da pessoa humana. Até aqui, tranquilos. Só que a doutrina, ela já tem se posicionado no seguinte sentido. Não há, sim, né, não existe uma justificativa plausível para essa proteção inabalável da legítima, se esses herdeiros necessários, eles são maiores, eles são capazes. Então, por mais que eu tenha deixado viúva, por mais que eu tenha deixado filhos ou ascendentes, se eles são maiores, capazes e eles têm os seus próprios patrimônios, não haveria nenhuma justificativa para essa proteção exarcebada da legítima. Mas, como eu disse, isso aqui é um aspecto doutrinário. A lei, no artigo 1845 e seguintes, ela continua prevendo aí a legítima, ok? Essa proteção desses 50%. Então, esses herdeiros são chamados de herdeiros necessários. Eles são legítimos? São. Porque previstos em lei. Aqueles herdeiros que foram contemplados em testamento, eles serão chamados de herdeiros testamentários. E aí, lembrando, eu posso ter o herdeiro testamentário, que é aquele que recebe a título universal, 50%, um terço, dois terços, e eu posso ter um herdeiro específico, aquele que recebe bens individualizados ou singularizados. Estamos falando aqui sobre a figura do legatário. Então, aquela pessoa que recebeu um bem individualizado, específico ou singularizado, eu vou chamar de legatário. Ele faz parte da sucessão o quê? Sucessão testamentária. Raquel, existe mais alguma classificação de sucessores relevante? Existe sim. Nós temos aqui o sucessor, que a gente chama de sucessor obrigatório. Percebam que eu não falei herdeiro obrigatório ou herdeiro culpussório. Muito embora alguns doutrinadores ainda se utilizem dessa expressão. Na verdade, quando eu trato de sucessor compulsório, sucessor obrigatório, eu estou falando do caso da fazenda pública, do poder público. Então, percebam bem, quando o autor da herança falece sem deixar nenhum parente sucessível, nem conge, nem companheiro ou todos os herdeiros, eles renunciaram ou foram excluídos de alguma maneira, então, nesse caso, o patrimônio não pode ficar sem titular. Então, quem é que vai receber esse patrimônio necessariamente? Quem vai receber esse patrimônio necessariamente é o poder público, é a fazenda pública. Então, nesse ponto do conteúdo, a gente fala sobre herança jacente e herança vacante. Então, o poder público, a fazenda pública, é que é denominada pela doutrina como sucessora obrigatória ou sucessora compulsória. Não é correto utilizar a expressão herdeiro obrigatório ou herdeiro compulsório. Certo? Vamos agora para mais uma pergunta. É preciso fazer inventário mesmo que o falecido tenha deixado o único herdeiro? E aí, eu já vou trazer uma outra classificação importante. Quando o falecido deixar apenas um herdeiro, ele é chamado de herdeiro exclusivo ou herdeiro universal. Nesse caso específico, mesmo sendo um só herdeiro, tem que fazer o inventário sim, com uma pequena diferença. Ao final do procedimento de inventário, o que a gente espera encontrar? Um formal de partilha, que é um documento que vai dizer qual é a cota hereditária de cada um dos herdeiros. Logo, se existe um herdeiro somente, um herdeiro exclusivo ou universal, qual é a consequência? Eu não vou pedir que seja expedido o formal de partilha. Eu vou pedir para que seja emitida uma carta de adjudicação. Então, imagina, além de ser um herdeiro só, deixou um bem. E eu quero passar esse bem para o meu nome. Então, bastaria ir ao final do inventário, apenas pedir a tal da carta de adjudicação. Certo? Então, prosseguindo ainda na classificação dos sucessores, olha que interessante. Falamos sobre herdeiros necessários, falamos sobre a fazenda pública como sendo uma sucessora compulsória ou obrigatória. Falamos também do legatário, falamos do herdeiro testamentário, que é aquele sujeito que é beneficiado por meio de o quê? Quando eu falo legatário, bem singular, bem específico. Se eu apenas contemplo ele no testamento em relação a uma determinada cota hereditária, aí ele é um herdeiro testamentário. Raquel, mas eu ouvi falar que existe um tal do herdeiro facultativo. Ele é um herdeiro legítimo, porque está previsto em lei, mas ele é chamado de herdeiro facultativo. O herdeiro facultativo é o oposto do herdeiro o quê? O herdeiro necessário. Então, quem estão, quais são os sujeitos que estão incluídos nessa categoria de herdeiros facultativos? Os necessários, eu já trabalhei com vocês no artigo 1845. Agora, eu quero saber quem são os facultativos. São os colaterais. E é importante também saber até onde a herança pode alcançar. Até qual grau de parentesco nós vamos fazer essa distribuição da herança. Então, os herdeiros facultativos são os colaterais de segundo, de terceiro e até quarto grau. Então, percebam, dentro dessa classificação, se eu estiver tratando dos colaterais, então, segundo, terceiro e quarto graus, nesse caso específico, eles serão chamados de herdeiros facultativos. Raquel, eu posso excluir os herdeiros facultativos? Por exemplo, eu só tenho irmãos e eu quero deixar todo o meu patrimônio para o meu melhor amigo. Eu posso fazer isso para o meu de testamento? Pode. Raquel, mas não tem que ter a legítima? A legítima é aquele 50% do patrimônio destinado a herdeiros necessários. Se você não tiver nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge sobrevivente, então, nesse caso específico, o quê? Você pode expor livremente de todo o seu patrimônio. E aí, se você fizer um testamento deixando tudo para o seu melhor amigo, será que esses facultativos poderiam questionar? Não. A menos que haja algum vício de consentimento no momento da lavratura do testamento. Porque a gente vai analisar no momento oportuno que o testamento é um negócio jurídico extremamente solene. E como ele é negócio jurídico, ele também está passível dos vícios do negócio jurídico. Certo? Então, olha que interessante, falamos sobre as diferentes categorias de herdeiros e falamos também sobre determinadas categorias de sucessão. Sucessão, ok? Universal, atítulo singular, sucessão testamentária, sucessão legítima. E aí, a gente tem que prosseguir a nossa análise. Raquel, já feitas as considerações, sabendo quais são os tipos de sucessores, eu faço um questionamento com vocês. Quando eu falava de herdeiros necessários, eu falei de cônjuge, mas eu não falei de companheiro. Raquel, o Código Civil não contemplou a companheira como herdeira necessária? Sim, tá? Infelizmente, tá? Os nossos dispositivos legais, eles não contemplaram, de forma específica, o 1845, ele não contemplou a companheira como sendo uma herdeira necessária. Apenas o cônjuge sobrevivente, também chamado de cônjuge supérstite, certo? Raquel, então, nesse caso aí, é possível fazer uma interpretação sistemática, teleológica, ou uma interpretação conforme a Constituição? A doutrina faz isso, tá? Então, não é raro você encontrar os doutrinadores mais modernos, mais engajados com os princípios constitucionais, defendendo que, apesar da omissão legislativa, eu também devo entender que o companheiro é, sim, um herdeiro necessário. Mas, como eu disse, esse é um aspecto doutrinário, ok? Então, para eventuais concurseiros, o pessoal que está na prática, ok? Fazendo provas, fazendo OAB, então, a gente tem que respeitar o texto legal. Artigo 1845, e ele não contemplou realmente a companheira ou o companheiro sobrevivente como sendo o quê? Um herdeiro necessário. Ótimo. Raquel, eu quero falar um pouco agora sobre herança e espólio. Afinal de contas, são expressões sinônimas? Qual é a diferença realmente, tá, considerável entre esses dois institutos? Muito bem, eu falei que quando o sujeito falece, ele deixa uma massa patrimonial para os seus herdeiros legítimos e testamentários. Essa massa patrimonial, eu vou chamar de herança. E eu já sei também que ela é constituída pela parte boa e pela parte ruim. Ou seja, os direitos, os créditos, mas também as obrigações, os deveres. Então, tudo isso é transmitido pelo princípio da Cezine. É o que a gente chama de delação sucessória. Então, quando eu falo do aspecto civil, daquela massa patrimonial deixada, eu falo em herança. Agora, quando eu estiver tratando do tema, do ponto de vista processual, há diferença. Raquel, existem pessoas que devem, tá, para o autor da herança. Então, o autor da herança faleceu e ele deixou créditos para receber. Só que esses devedores não querem pagar. Será que é possível que o espólio ajuize uma ação cobrando os devedores do falecido? Sim. Então, perceba, você não vai ajuizar a ação e colocar lá o quê? Colocar o nome do falecido, porque ele já foi. Então, houve a extinção da pessoa natural. Então, para fazer a cobrança de eventuais créditos que o falecido tenha direito, quem é que vai estar no polo ativo ou no polo passivo da demanda processual? Não é herança. Quem vai estar no polo ativo ou no polo passivo é o espólio. E aí, o detalhe, o espólio, Raquel, preciso da natureza jurídica. Falo, a natureza jurídica do espólio é ente despersonalizado. Agora, cuidado, embora o espólio seja um ente despersonalizado, ou seja, não tem personalidade jurídica, mas ele tem personalidade judiciária. O espólio, ele pode figurar no polo ativo ou no polo passivo das demandas processuais. Então, imagina, o falecido morreu, mas ele devia a algumas pessoas. E aí, considerando que a obrigação, ela se transmite, ok, aos herdeiros, nos limites da herança, esses credores querem cobrar. Mas aí, o detalhe, os credores vão cobrar de quem? Eu não posso mais cobrar do falecido. Ele não existe mais. Então, eu vou cobrar do espólio. Aí, a grande questão, Raquel, você falou que o espólio, ele pode figurar no polo ativo, ou seja, o espólio pode ser autor de demandas, mas o espólio pode ser réu. Agora, a grande questão, o espólio tem capacidade processual? Será que tem a legitimácio ad processum? O espólio pode estar sozinho no polo ativo e no polo passivo? Não. Ele tem de estar devidamente representado. Seja pelo inventariante, que é um sujeito que é nomeado lá no alto do inventário, ou pelo administrador provisório, que é normalmente aquela pessoa que está na posse dos bens que foram deixados pelo falecido. Então, percebam, quando eu estiver tratando dos aspectos de direito civil, que a gente chama de direito material, eu uso normalmente a expressão herança, para falar desse patrimônio que foi deixado pelo falecido. Agora, quando eu estiver tratando de temas processuais, promover uma demanda contra o espólio, ou o espólio promover uma demanda em face de determinado sujeito. Então, o espólio é uma nomenclatura mais processual, é um ente despersonalizado, e que, para figurar no polo ativo ou no polo passivo das demandas, deverá estar representado ou pelo inventariante, ou pelo administrador provisório. Certo? Olha lá, que interessante. Falamos sobre sucessão, diferentes tipos de sucessão, falamos sobre diferentes classificações dos herdeiros, falamos que a fazenda pública pode ser sucessora obrigatória, ou corpusória, mas ela não é herdeira, ok? E aí, o que acontece? Depois de esplanar herança e espólio, eu faço o seguinte questionamento. Raquel, qual é a natureza jurídica da herança? Essa massa patrimonial deixada pelo autor da herança? Aqui é muito importante vocês prestarem muita atenção. Porque, apesar dessa massa patrimonial poder ser constituída de vários bens, olha lá, vários bens móveis. Raquel, um falecido só deixou cinco carros, mais nada. Ó, cinco carros são bens móveis, ok? Agora, Raquel, esses cinco carros, até que seja feita a partilha, eu vou considerá-los conjuntamente. Por isso que a gente fala que a herança é um bem, o quê? Universal. É um bem indivisível. Percebam? Até que se faça a partilha, dizendo qual é a cota de cada um, eu vou entender que aquela massa patrimonial, que a herança, ela é indivisível. Então, podem anotar. A herança, ela tem natureza jurídica de bem o quê? Primeiro, bem indivisível. Depois, trata-se de um bem, o que mais? Universal. E eu vou mais longe. Trata-se de um bem imóvel, por força de lei. É isso mesmo. Artigo 80 do Código Civil. Lá, o Código estabelece, são bens imóveis por força de lei. Direito à sucessão aberta. Então, a herança é um bem imóvel. É importante você saber isso, por quê? Porque, às vezes, a gente está falando aqui de cessão de direitos hereditários, a gente está falando de renúncia de uma determinada herança. E aí, normalmente, o Código exige que esses procedimentos sejam feitos por meio de escritura pública. Raquel, por que tanta formalidade? Por que tem que ser feito por meio de instrumento público? Por termo judicial nos autos? Simples. Porque eu estou diante de um bem que é considerado imóvel. Lembrem-se, a herança é bem imóvel por força de lei. Mesmo que, analisando os bens que foram deixados, todos eles, analisados de forma singular, eles sejam bens móveis. Então, naquele caso, lá do autodeurança que deixou os cinco carros. Eu sei que os cinco carros, eles são bens móveis. Mas, quando eu considero esses bens dentro da herança, a herança é um todo, é essa massa. E essa massa é bem indivisível, é bem universal e é bem também o quê? Imóvel. Tudo certo até aqui? Então, a gente vai prosseguir um pouquinho mais. Raquel, você falou um pouquinho sobre planejamento sucessório, que normalmente não é feito no Brasil. A questão da holding patrimonial familiar, a questão do testamento já é o quê? Já é diferenciada. No Brasil, parece que o testamento, ele não foi pra frente. E aí, é claro, as justificativas são o quê? Plúrimas. Mas o grande X da questão é o seguinte. Raquel, o sujeito faleceu, então houve a abertura da sucessão, e aí eu já sei que eu tenho direito a uma determinada cota hereditária. Eu tenho direito a uma fração ideal. Como a autoderança, ele não deixou o testamento, eu vou me guiar pela sucessão legítima do Código Civil. É isso mesmo. Então, percebam, eu não posso, Raquel, esperar o inventário terminar. Porque eu descobri que o inventário é um procedimento moroso, e como eu não posso esperar o desfecho, será que eu poderia ceder o meu direito hereditário? É possível no Brasil a cessão de direitos hereditários? Percebam, sim, é possível. Só que aqui a gente vai ter que preencher o passo a passo, pra que esse negócio, pra que essa transação, ela tenha a sua respectiva validade e a sua respectiva eficácia. Então, percebam bem, cessão de direitos hereditários. Alguns aspectos relevantes. Aspecto temporal. Qual é o momento de se fazer uma cessão de direitos hereditários? Aí aparece uma pessoa, aparece um cliente dizendo assim, olha, o meu pai ainda não faleceu, mas eu já queria, eu já sei que ele tem um patrimônio X, eu sei que quando ele falecer, eu vou ter direito a um percentual X, e eu já quero agora, antes mesmo dele morrer, fazer um negócio jurídico envolvendo, tendo como objeto, o quê? A herança de pessoa viva. Ou seja, eu nem espero o sujeito falecer. Eu já quero transacionar o meu eventual direito por meio de uma cessão de direitos hereditários. Aí, cuidado, porque isso que você está fazendo, não é cessão de direitos hereditários, não. Não é uma cessão de direitos hereditários. Aí é o que a doutrina chama de pacta corvina, ou pacto sucessório. Ou seja, é um negócio jurídico que tem como objeto a herança de pessoa viva. E, infelizmente, essa cláusula, ela é nula de pleno direito. Certo? Vamos agora para mais uma pergunta. Na renúncia à herança, é necessária a outorga conjugal do herdeiro casado que deseja dispor de seu direito? Muito bem. Ele está falando aqui de uma temática bem pertinente, que é a questão da renúncia. Eu vou aproveitar que nós falamos, agora em pouco, qual é a natureza jurídica da herança. Estão lembrados? Eu falei que a herança é um bem universal, é um bem indivisível e é um bem o quê? Imóvel. Ótimo. Então, se eu quero renunciar à herança, eu estou dispondo de um bem imóvel. E aí, Raquel, o que isso tem a ver? Se esse herdeiro for casado, ele não está dispondo de um patrimônio imóvel? Sim, porque a herança é imóvel por força de lei. Então, se eu quero renunciar à herança, que seria dispor de um bem imóvel, e eu sou casada, será que eu preciso da outorga ou da vênia conjugal para poder dar eficácia a esse meu ato? E a resposta, ela é positiva. Por isso que é importante saber a natureza jurídica da herança. Se eu analiso, se eu interiorizo, que se trata de um bem imóvel, Então, eu sei que para dispor de bem imóvel, uma pessoa casada, ela precisa da outorga ou da vênia conjugal. Lembrando que nessa temática, outorga ou vênia conjugal, há uma divisão na doutrina que diz assim, quando a autorização for do marido, a outorga, ela é marital. Quando for da esposa, é a outorga uxória. Ok? Uxória com X mesmo. Então, percebam, esse tratamento, Raquel, eu queria saber qual o artigo que fala, que eu preciso ter autorização do cônjuge. Ok? Artigo 1647 e seguintes do Código Civil. Então, lá ele diz, olha, para dar aval ou dar fiança, eu vou me candidatar a fiador ou para colocar algum gravame num determinado bem imóvel, exemplo, hipoteca, ou até mesmo para dispor, para alienar bens imóveis, eu preciso do consentimento do meu cônjuge. Então, percebam, o Código Civil, no artigo 1647, no caput, ele faz apenas uma ressalva. Eu não preciso dessa outorga conjugal apenas quando o casal estiver casado no regime da separação convencional de bens. Se o casal se casou no regime da separação convencional de bens, também chamada de separação absoluta, então, nesse caso específico, não seria necessária a outorga ou vênia conjugal. Então, voltando ao nosso caso, eu estou dispondo de um bem imóvel, que é a herança. Então, eu, a menos que eu esteja casada num regime da separação convencional, também chamada de absoluta, se esse não é o caso, se eu tenho qualquer outro regime de bens, eu preciso sim da outorga ou da vênia conjugal para manifestar a minha renúncia à herança. Certo? Vamos dar continuidade. Aqui, eu estava falando agora pouco com vocês sobre seção de direitos hereditários. E aí, vocês viram o quê? Perigoso, né? Você fazer uma sessão de direitos hereditários quando a pessoa, quando a autorga herança, ele nem faleceu ainda. Olha que absurdo, né? Por isso que o nome, Pacta Corvina, ok? É a questão do corvo. Então, você não espera a pessoa o quê? A pessoa nem falecer. Você já quer fazer negociações envolvendo, tendo como objeto, a herança de pessoa viva. Isso pode? Isso não pode. Certo? Então, a minha sessão de direitos hereditários, para ela produzir plenos efeitos, ela tem que ser feita depois da abertura da sucessão, sujeito faleceu. E antes do trânsito em julgado da partilha. É nesse intervalo que a gente tem a aceitação da sessão de direitos hereditários. Raquel, eu posso, então, ceder direitos hereditários. Tem que, exige-se aqui alguma formalidade específica? Sim, tá? Para você fazer uma sessão de direitos hereditários, a forma é específica, a forma escrita, por meio de instrumento público. Então, não pode ser instrumento particular. Tem que ser instrumento público. E, aqui por fim, Raquel, como aqui esses bens deixados pelo falecido representam um condomínio, uma massa patrimonial? Eu, inclusive, aplico as regras de condomínio aqui, entre os co-herdeiros. A minha pergunta é, se eu for ceder o meu direito hereditário, como a gente está vivendo aqui num condomínio, numa composse, então, para eu ceder o meu direito hereditário a título oneroso, eu preciso do consentimento, eu preciso oferecer, melhor dizendo, dar a preferência para os demais co-herdeiros? E a resposta, ela é o quê? Positiva. Se você vai fazer uma sessão de direitos hereditários e ela é onerosa, você tem que oferecer primeiro para os co-herdeiros, por causa da relação condominal ou de composse. E aí, se eles não se manifestarem, não queremos, não vamos exercer essa preferência, aí sim, você pode fazer essa sessão de direitos hereditários para terceiros. Lembrando uma última informação muito importante, quando você faz uma sessão de direitos hereditários, normalmente o cliente pergunta para o advogado, aí eu posso fazer, eu posso aceitar comprar determinado bem específico lá do inventário ou do espólio que foi deixado, um bem específico da herança? Por exemplo, o adquirente, o sessionário, quer comprar uma casa e essa casa é objeto de inventário. Será que na sessão de direitos hereditários eu posso ceder bem específico? Cuidado. Para ser possível a sessão de bens específicos, seria o caso do legatário. Como o legatário recebe um bem específico, ele pode ceder esse direito hereditário? Pode. Agora, em tratando dos herdeiros, legítimos, ou até mesmo os testamentários, a sessão de direitos, ela tem que envolver cota ideal, ou fração ideal, ela não pode se referir a bens individualizados, a menos quando haja o consentimento de todos os herdeiros e a autorização judicial para tanto. Lembrem-se, quando você faz uma sessão de direitos hereditários, eu estou dizendo para o sessionário que eu tenho direito a tanto, a X, a um quinto, a metade, só que a gente não sabe, podem aparecer credores e no final das contas não existe nada para os herdeiros, só pagamento de dívidas. E aí, eu que sou a sessionária, que adquiri aquela sessão de direitos hereditários, eu poderia invocar evicção, vício redibitório? Não. Por se tratar esse negócio, sessão de direitos hereditários, nada mais nada menos do que um contrato aleatório, de risco. Certinho? Então, fazendo aqui o nosso resumo, nessa nossa aula, nós tratamos da parte geral do direito sucessório, analisamos quando é que se inicia todo o estudo dos efeitos jurídicos dos direitos das sucessões, que seria com a morte, principalmente a morte que é considerada no Brasil a morte encefálica. Além disso, falamos um pouquinho sobre classificação das sucessões e dos diferentes tipos de herdeiros, falamos sobre também alguns aspectos processuais, envolvendo a inventário, a legislação aplicável, e aí a gente deu o desfecho falando sobre sessão de direitos hereditários, o momento oportuno, como é a formalização, se eu preciso ou não da autoga ou vênia conjugal, e se o beneficiado, depois, poderia alegar qualquer tipo de vício, como evicção ou vício redibitório. A gente encerra essa nossa primeira aula e eu encontro vocês na nossa aula de número 2. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.